Fala galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar pra vocês como que eu realizava meus filtros lá no QConcursos para Português, tá? Muita gente tem dúvida aí de como que vai fazer a impressão das provas, se pode resolver online, como que você pode de fato estudar essa disciplina de português. Inclusive eu já gravei um vídeo antes dando muitas dicas ali de como gabaritar, só que hoje eu quero mostrar na prática com vocês como que eu fazia esses meus filtros, tá? Espero que possa ajudá-los, tá bom? Já lanço o convite também para o nosso webinar dia 8, agora, nesse sábado, falando sobre plano de estudos para a Polícia Rodoviária Federal. Tranquilo, pessoal? Então deixa o seu like, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber os nossos vídeos novos toda semana aqui no canal Projeto Teu Concussado e vamos para a tela do meu computador que eu quero mostrar para vocês como que eu fazia esses filtros, beleza? Vamos lá! Então, pessoal, eu vou mostrar para vocês hoje como que eu estudava português, né? Como que eu fazia meus filtros, se eu fazia download da prova ou se eu respondia de forma online e vou mostrar para vocês porque eu gravei um vídeo dando 7 dicas de como gabaritar português no Sebrasp. Eu vou deixar aqui no card, é um dos vídeos mais vistos aqui no canal Projeto Teu Concussado. E agora eu quero mostrar para vocês aqui na plataforma que eu utilizava como que eu resolvi as minhas provas de português, beleza? Então acompanha aqui na minha tela que eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó, eu tenho a tela do QConcursos, que era a plataforma de questões que eu utilizava. Então você pode ver aqui nesse menu superior, você tem aqui, por exemplo, na sua conta o seu desempenho. Então aqui eu conseguia ter meu desempenho de questões resolvidas, respostas corretas, erradas. Olha só como que eu errava bastante, né, gente? Errar faz parte do aprendizado, sempre digo isso para vocês. E no português, pessoal, como é que eu fazia? Basicamente eu clicava no menu questões aqui, no menu superior questões. E vocês vão observar que ele vai abrir esse filtro, tá? Esse filtro aqui, ele tem palavra-chave, disciplina, entre outros filtros aqui que você pode utilizar. Para português, como que eu fazia? Selecionava a disciplina aqui de português. Vem aqui português. Colocava aqui português. Aqui no assunto. Aqui que muita gente, às vezes, se confunde. Se você observar as provas do Sebrasp, a maioria dos editais vem parecidos conteúdos, né? Compreensão e interpretação de texto, reescritura, crase. Ou seja, os assuntos, eles vêm ali praticamente iguais em cada um dos editais. Então eu não selecionava assunto, porque basicamente, se você assistiu esse meu vídeo aí, você vai ver que eu resolvia provas de português. Eu não estudava português de uma forma tradicional, como muita gente estuda. Como assim, Matheus? Aquele lance de baixar, de assistir uma videoaula, fazer exercícios, fazer resumos, e depois praticar outras questões, eu não fazia dessa forma. Eu sempre estudei português resolvendo provas completas. Então eu ia estudar português numa sessão minha de estudo. O que eu fazia? Eu baixava uma prova e ia estudar aquela prova. Eu resolvia a prova completa, depois eu ia corrigir o gabarito comentado. Então eu falei isso e dei as dicas lá nesse meu vídeo aí que está no card, tá? Então basicamente eu não selecionava assunto, não selecionava assunto. Eu vim aqui, disciplina português, banca, nossa banca CESP, nós temos que resolver prova da banca CESP. Instituição não colocava nada. O ano, pessoal, aqui que está o pulo do gado. Eu indico vocês resolverem todas as provas de 2020, 2019, 2018. Então só que obviamente você não vai resolver tudo de uma vez. Então eu tinha uma planilha que eu ia gerenciando todas as provas que eu já tinha resolvido. Então eu colocava aqui basicamente do último ano, como eu fiz em 2019, ainda não tinha prova de 2020, obviamente. Então eu utilizava como meu filtro o ano de 2019, pois esse era o meu último ano que tinha provas ali do CESP para resolver. Então hoje, atualmente, se eu fosse fazer, obviamente eu ia colocar 2020, 2020. Então eu já selecionei aqui a disciplina. Cargo eu não colocava, né? Cargo de policial, essas coisas eu não colocava. Nível também eu não colocava, né? Fundamental, médio superior, eu resolvia tudo que era prova aí para português, né? Área de formação também não selecionava, nem área de atuação. Modalidade eu colocava certo ou errado, pelo padrão da minha prova da PRF, tá? Dificuldade também não colocava. E basicamente colocava aqui para filtrar. Só que aqui tem uma situação, pessoal. Se você filtrar desse jeito que eu coloquei aqui, observem que vão vir 56 questões. Na verdade, vem mais, é porque eu já resolvi algumas, tá? Vão vir 56 questões. Então o que acontece aqui? Você não quer resolver todas as 56 questões que ele vai mostrar aqui, mas você quer resolver uma prova. Então, de repente, você tem uma sessão de uma hora e meia de estudo de português. Eu indico você resolver uma prova, porque nessa uma hora e meia você vai resolver a prova, corrigir e ler os comentários, tá bom? Então, o que eu falo aqui para vocês? Peguem aqui essas 56 questões e não selecionem dessa forma. Vocês vão vir aqui, ó. E bem aqui aparece nas questões, ó. Ano tal, banca tal, órgão tal e prova, tá vendo? A primeira prova que aparecer aqui, ó, eu clicava. Então aqui, prova, Ministério Público do Ceará, Técnico Ministerial. Então você vai clicar aqui, ó. Pou, clicou. Ele vai abrir somente a prova do Ministério Público do Ceará, Técnico Ministerial. Esse aqui é um dos bisus iniciais primeiro, porque ele vai resolver somente essa prova aqui, tá? Aí você vai ver aqui que já tem, ó, o concurso, o órgão, a banca, o cargo, tá? Aqui os arquivos para você já baixar a prova, caso você queira baixá-la direto. Então se você clicar aqui, ó, na prova, ele vai baixar especificamente essa prova aqui de português, essa prova completa. E aí você tem a possibilidade de imprimir, eu acho uma boa, você imprimir a prova para resolver justamente nesse formato, riscando o papel e anotando. Então tá aqui a prova de português. Eu ia resolvendo a prova de português completa, tá? Era uma das formas que eu tinha, já que eu tinha impressora, então eu preferia imprimir para resolver. Para quem não tem impressora, de repente, pode resolver de forma online, tá? Então se você observar bem aqui, como ele trouxe as 120 questões da prova, se você observar aqui, ó, português, tem 19 questões, né? Na verdade são 20, é porque ele pega uma de redação oficial aqui, tá? Então você pode clicar aqui, ó, clicar aqui e, ó, trouxe somente as questões de português daquela banca. Olha só que legal. E aí você pode resolver também online, tá? Aqui que tá o pulo do gato, pessoal. Como que o Matheus fazia? Normalmente eu preferia imprimir, às vezes eu preferia imprimir, para ter aquele contato com o papel, para sair lendo, riscando o papel, grifando, lendo o texto. E depois que eu terminava mais ou menos de uma hora de resolver minha prova, o que que eu fazia? Eu vinha corrigir. Então quando eu vinha corrigir, eu já corrigia de forma online. Então eu olhava aqui, por exemplo, a questão, essa questão aqui, questão de número 1, termo... Eu lia a minha resposta aqui, pô, marquei a letra C. Digamos que eu marquei a letra C. Aí eu vinha aqui e colocava C, responder, parabéns, você acertou. Independente de eu acertar ou errar, pessoal, o que que eu fazia? Eu vinha ler os comentários. Aqui é o que muita gente não quer fazer. Ele só faz a prova por fazer e não é isso. Quando eu gravei aquele meu vídeo lá, que tem mais de 60 mil visualizações, não foi só para dizer para o cara fazer prova. Lá eu explico isso. Eu digo, olha, você faz a prova e depois você vem aqui e corrige, lê os comentários. Pessoal, eu aprendia muito com os comentários aqui dos colegas, da comunidade. Tem comentário de professor aqui também. No meu caso, eu não paguei, né? Já passou o meu ano, eu tenho que pagar uma nova assinatura do que com custos. Então, mas aqui você tem acesso, caso você tenha assinatura, aos comentários do professor. Mas aqui, ó, por exemplo, de graça eu tenho os comentários dos alunos, né? Então, olha só como é que eu fazia. Eu ia respondendo e, pô, beleza, entendi agora. Se eu precisasse anotar alguma coisa em outra, era nesse momento que eu anotava. Pô, voz passiva é isso, isso, isso. Então, eu anotava, colocava no portite. Ia para os meus resumos lá na minha pasta sanfonada, tá bom? Então, aqui eu fechava. E continuava corrigindo a minha prova. Ah, a questão tal, a rede mundial, blá, 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 blá. Pô, eu marquei o quê? Pô, eu marquei certo. Então, eu vim aqui, pá, marquei certo. Parabéns, você acertou. Então, eu vim aqui e li os comentários também, novamente. Sempre olhava os mais curtidos, né? Porque se eram os mais curtidos, provavelmente são os melhores. E aí, eu ia resolvendo a minha prova de português, beleza? Então, era assim que eu fazia, pessoal. Basicamente, eu tinha acesso à prova que o próprio QConcurso me gerava e respondia online. Matheus, como é que tu controlava, como é que tu sabia que tu já tinha resolvido todos as de 2020? Tem um detalhe aqui que eu não falei no começo do vídeo, mas eu vou mostrar agora para vocês. Observe que quando você vem aqui e filtra as questões, ó, quando você vem aqui fazer novamente, rapidinho, português, português, assunto eu não escolhia, banca CESP, ano, ano 2020, modalidade certa ou errada. Se você já fez essa prova, pessoal, toda vez que você resolveu uma prova, você não quer mais que essas questões venham, porque você já resolveu. Então, eu colocava bem aqui, ó, não resolvidas, tá vendo? Não resolvidas. Então, quando você coloca esse filtro de não resolvidas, todas as questões que você já fez, no caso, eu acabei de fazer uma, duas do Ministério Público, elas não vão vir mais, tá? Então, se eu filtrar aqui, essas questões, elas não têm que vir, tá vendo? Já vieram 50 questões, porque provavelmente já tinha questões que eu já tinha resolvido e tinha vindo naquela hora, tá bom? Então, assim, se você for fazendo as provas, daqui a pouco você vai acabar todas as de 2020. Então, no momento que você zerar as de 2020, que aparecer aqui zero questões, porque você já resolveu praticamente todas as provas de 2020, aí você começa a filtrar as de 2019, tá bom, pessoal? Então, esse era o filtro que eu utilizava para estudar português. Obviamente que se você tiver mais interesse em entender como que era esse meu estudo específico, assiste aquele vídeo completo que está aí no card, tá? Porque não era só isso. Eu atacava também algumas aulas depois se eu tinha dificuldade. Então, observem que não é somente o estudo por questões. Você vai fazendo da forma que você for entendendo, anotações, e se precisar atacar uma aula ou outra que você encontrou dificuldade, tá bom, pessoal? Então, paralelo a isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. Já deixo o convite para vocês dia 8 aí, o nosso webinar, imersão PRF. Eu vou falar de como estudar para PRF, plano de estudos, como fazer revisões que funcionam, tá? E muitas novidades que eu vou lançar naquele dia e eu quero que você faça parte também da minha turma. Tranquilo, pessoal? Então, vamos lá. Pode se inscrever aí, está aí o site disponível na descrição para que você possa fazer a sua inscrição, beleza, pessoal? Então, é isso. Muito obrigado. Deixem o seu like, comente o que você achou dessa estratégia de estudo de português, né? Se você já tem aplicado nisso, tem percebido diferença, beleza? Compartilhe com seus amigos também e ative as notificações para receber toda semana nossos vídeos novos aqui no canal Projeto Eu Concursado, beleza, pessoal? Grande abraço, tchau! Bora vencer!